De rolê no vai quem quer, cabe agora que narraja De 5x7 artigo 2, é dia que eles me param O barulho da granada, implementa até as bacas Canapê dá de subir, nem passar da barricada No morro nós é bandido, na pista nós é o dobro Assaltante o 5x7, mas o menor criminoso Passamos dificuldade e varar desigualdade Como diz um primo meu, o que faz a misera é o miserável Nosso foco é fazer o nosso, o lucro é consequente O dinheiro que nós perde, recupera com a venda Mas o menor infrator, sementinha da maldade Dois de porta, um é iota, vai com a cara e a coragem Eu sou a favor da peste, também da liberação Nós luta pelo lazer, sou contra a operação Safado, sob imantado, vai levando para a vida Morreu mais um inocente, a favela tá deprimida Por isso nós mete bala, joga bomba e taca o nisso Deixa eles mostrar na mídia, com a quadrilha é só piscina É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o, é o, é o, é o, é o tribunal do tráfico Mais famoso que a toda glúcia, é vários equipamentos Munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia, na TV e nos jornais É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o, 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 número De rolê no vai quem quer, cabe a doca e narra De 5x7 artigo 2, nem de aguelir me para O barulho da granada, se tremece até as bacas Cana peida de subir, nem passar da barricada No morro nós é bandido, na pista nós é o dobro Assaltante o 5x7, mas o menor criminoso Passamos dificuldade e para a desigualdade Como diz um primo meu, quem vai liberar é o miserável Nosso foco é fazer o nosso, o lucro é consequente O dinheiro que nós perde, recupera com a venda Mais um menor infratou, sementinha da maldade Que hoje importa, o meiota vai cagar e a coragem Eu sou a favor da paz, também da liberação Nós luta pelo lazer, sou contra a operação Safado sobe mantado, vai levando para a vida Morreu mais um inocente, a favela tá deprimida Por isso não mete bala, que alguém bomba e taca o nisso Deixa eles mostrar na mídia, que a quadrilha é top sim É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o, é o, é o, é o, é o tribunal do tráfico Mais famoso que a toda a Globo É vários equipamentos, munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia, na TV e nos jornais É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o tribunal do tráfico, mais famoso que a toda a Globo É vários equipamentos, munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia, na TV e nos jornais É aième de bombada pímada 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 noある em Serbia É o properly mencionado o partner címida, sempre quedando cortou ακúmadaã pímada pímada a Sir時, mas date todo oрастinho ��면 é o sentido em poder ser um em est gravação Que o cara se note pegar o indignia a풍adíssima sua energia O uneasyоб Mens Consgola foi extremamente gópada a este campo Os engan que se Emilуры usar o at humanidade Obrigado.